Bom dia Salve, salve, bom dia, bom dia Tá piscando, tá gravando Quem vos fala aqui é Kreber Falando assim da Traminho Renatinha Liguei também pra mostrar meu adesivo aqui Que tá faz uns 3 anos aqui Falou molecada Bom fim de semana E aqui que eu mando lavar minha moto Quem quiser trazer Renatinha Especialista Nas motocicletas Tá não Falou moleque Tchau Tchau Passa lá Valdésio, não passa lá Caralho Essa moto tá bonita Não consigo passar lá Pô, passa lá Então última chamada aí Acho que vai ser o último vídeo Salve, salve, Guapimirim Rio de Janeiro Amanhã A partir das 10 horas A partir das 10 horas Estaremos aí Firmes e fortes Eu e toda a minha equipe Bob E aí Isso Estou A gente A gente Tá bom É algo gorduroso o negócio, então... Tomem cuidado! E aí, estamos aí com problemas do áudio, mas acho que deu uma resolvida Apesar que esse não é o microfone oficial Mas negão, atravessando fora da faixa Te cuida É, não vai ter jeito Vamos ter que fazer a volta inteira no quarteirão Ó, não freia nada Hã? Por quê? Não tem polícia? Tchau Firmeza total? E aí moleque, trampando? Trampando, sai na guarda Legal, bom fim de semana para você Você também aí Falou, falou Dá aquela acelerada forte Vamos lá Falou moleque Tchau 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 Então é isso aí, sobe, sobe o rio de janela, estamos chegando Esse é o caminho da loja, se você vem pela marginal, você entra na Casa Verde, sentido Avenida Rio Branco E faz exatamente esse caminho que fizemos O que estamos fazendo? 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 O que estamos fazendo?